Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu estou aqui pra poder falar de séries de livros iniciadas, não iniciadas, finalizadas, em andamento e abandonadas Eis que esse vídeo é uma atualização do vídeo que eu fiz em 2016, onde eu falei de todas as séries de livros que eu tinha na minha estante e quais delas eu tinha iniciado, finalizado, não iniciado, abandonado e quais estavam em andamento e se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você poder ver Porque nesse vídeo eu só vou atualizar a barra da continuidade ao outro, então eu não vou citar todas as séries de novo, porque são muitas Então, pausa esse vídeo, vai ver o outro se você não tiver visto e volta aqui pra poder ver a atualização de 2018, beleza? Vamos então às séries finalizadas, e são todas as que eu finalizei desde o último vídeo Ah, e eu vou deixar as capas dos livros porque são muitas séries, então eu fiquei com preguiça de pegar na estante pra não fazer bagunça Vocês entendem, né? Então vamos lá Começando com a trilogia Lara Jean, da Jenny Han, que tem os seguintes livros Para todos os garotos que eu já amei PS, Ainda Amo Você E Agora e Para Sempre, Lara Jean Ainda não tem vídeo resenha pra essa série Porque eu esperei pra poder ver o filme, poder falar do filme logo no vídeo Que sai agora em agosto, logo mais eu faço vídeo pra essa série, beleza? Mas eu já adianto que eu adorei a série e me surpreendi bastante A próxima é a trilogia Revenant, da Amy Poon, que tem os seguintes livros Morra por mim, até que eu morra e se eu morrer E eu amo essa trilogia, ela virou a minha trilogia de livros favoritas E tem vídeo resenha aqui no canal, então se você quiser ver, vai estar linkado aqui na descrição ou nos cards A playlist com todas as resenhas, porque são muitas resenhas e enfim A próxima é a duologia Dark Life Repetida, da Kate Falls Eu adoro esses livros, já tem resenha aqui no canal Eu finalizei esse ano também, então vejam lá caso não tenha visto Porque eu achei bem diferente e com certeza é a minha duologia favorita também E por último, mas não menos importante A última série que eu finalizei é Quarteto de Noivas, da Nora Roberts Que tem os seguintes livros Aba de Casamento, Marra de Rosas, Bem Casados e Felizes para Sempre Eu adoro essa série, eu finalizei ano passado Eu li tipo uma tacada só, porque eu fiquei muito apaixonada Tem resenha aqui no canal, então eu super recomendo É uma série muito fofinha E gente, eu amo o primeiro livro, porque eu me identifico muito com a personagem O mocinho é maravilhoso, então vejam lá a resenha Porque essa série é muito legal Agora vamos às séries em andamento Bom, você vai ver que não mudou muita coisa As séries que estavam em andamento no último vídeo também estão nesse Pelo menos a maioria, então vamos lá A primeira série é Mais ou Menos Que é a série A Irmandade das Calças Viajantes, da Anne Brashers Que tem os seguintes livros A Irmandade das Calças Viajantes O Segundo Verão da Irmandade Meninas de Calça e Para Sempre de Azul E também tem o último livro, que é Sister Who Everlasting Que eu tenho em inglês e não vou ler nem tão cedo E é por isso que essa série está em andamento ainda Porque eu não li o último livro Porém eu fiquei sabendo já esse ano, se eu não me engano Que vai sair o último filme Então talvez a Roco decida trazer para o Brasil Vai que, né? Outra editora, enfim Traga o último livro, aí eu com certeza vou ler bem mais rápido Mas enquanto estiver só em inglês eu não vou ler nem tão cedo Gente, já adianto E é por isso que essa série está em andamento ainda Mas para mim, no meu coração, ela já está finalizada Exatamente porque vai demorar muito para me ler o último Mas enfim A próxima série é a série Batidas Perdidas, da Bianca Briones Que tem os seguintes livros As Batidas Perdidas do Coração O conto que continua o primeiro, que é A Escolha Perfeita do Coração O segundo, que é O Descompasso Feito do Coração E o último, lançado até agora, que é O Desapego Rebelde do Coração Eu amo essa série E me parte o coração de dizer que ela está em andamento Que não sei quando ela vai finalizar Porque desde 2016 a autora não lança mais nenhum livro da série Pelo que eu entendi, ela teve alguns problemas com a editora, alguma coisa assim E ela parou de lançar lá E eu não sei como vai funcionar, o que vai acontecer Porque, enfim, não fiquei sabendo o que vai acontecer Então estou um pouco receosa Eu amo essa série Então eu espero que ela finalize em algum momento A autora chegou a lançar alguns contos lá na Amazon Que foi o primeiro e o último dia, se eu não me engano É que eu não esqueci de anotar aqui os nomes dos contos Mas eu acho que é entre o primeiro e o último dia Que foi um conto de Ano Novo Que é muito curtinho, mas que dá um gostinho assim da série Que ela lançou, acho que foi no final de 2016, se eu não me engano E ela também lança dois contos com outros dois personagens que tem a ver com a série Que é um Em Suas Mãos E o segundo eu não me lembro porque eu não cheguei a ler Então, que é a continuação desse primeiro Em Suas Mãos É, enfim, gente Eu vou deixar as capas pra vocês verem Porque eu não me recordo Mas eu esqueci de anotar aqui a burra Parabéns pra mim Mas enfim, eu espero que dê tudo certo Que ela volte a lançar a série independente de qual editora que seja Ou se for independente Porque eu quero muito continuar lendo esses personagens tão maravilhosos A próxima série é a série Perdida, da Karina Risse Que contém os seguintes livros Perdida, Encontrada, Destinado, Prometida e Desencantada Que foi a última que saiu esse ano E, gente, só me falta ler o Desencantada Que eu espero conseguir ler esse ano Acho que ele tá aqui, ó Porque eu amo essa série É muito maravilhosa Eu não cheguei a falar naquele vídeo que eu não tinha gostado tanto do Encontrada Mas, assim, eu amei Perdida Eu adorei Encontrada Eu amei Destinado Apesar de toda a raiva que me fez Eu amei Prometida E eu espero amar também Desencantada Então, enfim Pelo que eu fiquei sabendo A série vai ter seis livros Então, já estamos no penúltimo livro E ela vai lançar o último Não sei se esse ano ainda Mas... Enfim Gosto muito dessa série Gosto muito desses personagens também E tô empolgada pra saber o que eu vou achar Desencantada Enfim A próxima trilogia Série Enfim É Procura-se o marido Mentira perfeita E interrogação Como assim? A autora tá escrevendo o terceiro livro Dessa trilogia Porque, assim Procura-se o marido É sobre o Max Mentira perfeita É sobre o Marcos Os dois são irmãos E esse livro que ela tá escrevendo É sobre o primo desses dois Que eu esqueci o nome dele Mas, enfim Acho que é Maurício Não Não lembro certo Então, é meio que interligado o livro Só não sei se é bem uma série, né? Mas, na minha cabeça É tipo uma trilogia Então, como eu não sei se ela vai escrever mais personagens dessa série Tamo aí esperando Ela já tá até escrevendo Eu ouvi ela postando lá no Instagram Então, estamos animados Porque amo muito os livros dela Karina Risse maravilhosa Maravilhosa diva Eu não sei se eu falei que era da Karina Risse Mas é da Karina Risse também, tá? Mas, enfim A próxima série é a série The Bounder Finder Da Kimberly Durden Que tem os seguintes livros Ecos da Morte Desejo dos Mortos O Último Eco E Silêncio Imortal Eu tô falando isso porque Os dois primeiros foram lançados no Brasil Mas os dois últimos não Porém, eu achei o terceiro em PDF na internet Até hoje eu falei que ia ler E não li Então ainda está parada com os dois primeiros Que é Ecos da Morte E os dois mortos Eu já li Gosto muito Já tem até resenha aqui no canal Porém, eu não Não dei continuidade Mas Quem sabe o dia eu não leio, né? Porque tem PDF Eu não tenho que ler Ou no celular Ou no computador Porque eu não tenho e-reader Então, é isso aí, né? Um dia eu lerei Um dia eu falo pra vocês E aí tem isso que até hoje não falou Se vai continuar Eu acho que não Eu acho que é uma série abandonada mesmo Vamos ter que lidar com isso E o último livro até hoje Eu não achei traduzido também Então, é que é editado Vamos fazer o quê? Inclusive, eu não sei se eu falei Mas A série A Irmandade das Casas Viajantes Tem resenha A série Perdida tem resenha A série Das Batidas Perdidas Também tem resenha dos livros Tá tudo lá na playlist Mentira Perfeita O Procurso do Marido Tudo tem resenha também A série The Bonding Fighter Também tem resenha Então, assim Eu posso esquecer de citar aqui, tá, gente? Mas Todos os que tiver resenha Vai estar na playlist Então Se você ficar curioso Pra saber o que eu achei De tal série e tal Dá uma procurada Se eu tiver feito resenha Vai estar nessa playlist Beleza? A próxima série é Na Companhia de Assassinos Da J.A. Redmerski Que contém os seguintes livros A Morte de Sarai O Retorno de Isabel E o Cisne e o Chacal Na verdade Tem mais livros Mas esses foram os que foram lançados Aqui no Brasil Se não me engano Já tem sete Ou é oito lá fora Tem bastante livro Mas para eu ter lançado Acho que foi 2015 2016 Não, acho que foi 2016 Não sei Já faz um tempo Que não é lançado mais nenhum Porém Eu não li ainda O Cisne e o Chacal Mas espero conseguir ler esse ano Sério Eu quero muito ler esse livro Eu tenho que ler esse livro Sério E espero que a editora continue lançando a série também Porque vai que eu amo esse livro Não tem continuação E a última série É O Presente do Meu Grande Amor E A Condição daquele Verão Da Stephanie Perks Porque assim Esses dois livros Foi organizado pela Stephanie Perks Isso é uma antologia de contos E naquele vídeo Eu falo que eu não sei Se é uma série ou não E até hoje Eu não sei Se isso vai ser uma série Se vai ter outunho E primavera também Não sei Mas Eles são organizados Para Stephanie Perks Naquele vídeo Eu falei que queria que saísse O Summer Days And Summer Nights E ele já saiu Como a Condição daquele Verão Eu já li ano passado E Ai cara Eu espero que ela continue fazendo essas antologias Porque é uma forma muito legal De você conhecer vários autores diferentes Porque São autores diferentes De cada antologia Então Na primeira tem 11 autores diferentes Fora Stephanie Perks Na segunda tem mais 11 autores diferentes Fora Stephanie Perks Então Você conhece muita gente nova Muitas escritas diferentes É muito legal E eu gosto muito dessas antologias E eu gosto muito de contos Eu percebi isso Então Enfim Sendo sério ou não Tá aí Eu li Agora vamos às séries iniciadas Começando com a trilogia Half Bad Da Sally Green Que na verdade Pelo que eu descobri É Meio Sangue O nome da trilogia Meio Sangue? Meia Meia Vida? Ah Alguma coisa assim Isso aqui eu não vejo ninguém falando isso Então vai ser Half Bad Para mim Enfim Eu só li Half Bad Mas eu também tenho Half Wide Para ler aqui E Ele está no meu top 5 de métodos Para esse ano Então também quero ler esse ano Espero conseguir Não é mesmo? Mas realmente Eu quero muito continuar Porque eu amei Half Bad Então eu quero reler ele Para ler Half Wide E o último não foi lançado Que é Half Lost Pelo que eu fiquei sabendo A editora Não vai lançar mais Não sei se é porque Eles não vão lançar agora Se nunca mais vão lançar A continuação Mas só faltava um livro Então não custava nada Eles lançar o último livro Para quem já leu a série Mesmo que tivesse vendido Não muito bem Como eles gostariam É uma descanagem Deixar de lançar só o último livro Da trilogia Então Enfim A gente entende Mas a gente fica com raiva Então eu espero que a editora lance Em algum momento A editora e Trins Que ela tem essa mania De fazer isso Ela deixa em aberto As séries que ela já está lançando E lança os últimos livros De séries que não é delas Então Eu não entendo Isso não entra na minha cabeça Eu nunca vou entender Então Eu vou ficar falando bastante Eu espero que saia o último Porque as últimas vezes Que eu falo isso nos vídeos Sempre acontece De a série ser relançada De alguém lançar a continuação De não sei o que Então Espero que saia Esse último livro Porque né Ninguém merece Fica assim Ele é só o último livro da série E eu não falei os livros Que tem nessa trilogia Mas É o Half-Bed O Half-Wide E o Half-Lost A próxima trilogia É a trilogia Química Perfeita Da Simone Euclis E gente Ela foi relançada Eu falei naquele vídeo Que eu achei que nunca Foi ser relançada Não sei o que Que eu tinha achado os dois As continuações Da trilogia Em PDF E tal Que eu ia ler E nem li E ela foi relançada Pela Global Out Então eu fiquei muito feliz E o primeiro É Química Perfeita Que eu já li há um tempo atrás O segundo é Leis da Atração Que saiu recentemente Inclusive eu até falei dele Num vídeo de Desejados E o terceiro Não saiu ainda aqui no Brasil Mas eu gosto muito do primeiro E espero que quando eu reler Eu continue gostando Vou esperar sair todos os três Pra poder comprar E ler os três Uma atrás do outro Mesmo que seja de personagem diferente Eu gosto de ler série Tipo Uma atrás do outro Porque se eu compro um Leio só um Eu acabo me desanimando Com a série A próxima série também É da Simone Euclis Que é Amor em Jogo E a Garota Dei Eu tenho Amor em Jogo Eu já li Já faz um tempo Mas eu não comprei A Garota Dei exatamente Porque Tava lançando ainda Saiu A Garota Dei E eu não liguei Pra comprar Então Eu não sei Tá aqui nas iniciadas Porque eu não sei Se eu vou continuar Eu acho que eu vou Porque até agora Só saiu dois Eu não sei se é só dois Se tem mais Livros lá fora Mas só saiu esses dois Mesmo aqui no Brasil Então eu não sei gente Mas tá aí nas iniciadas Talvez eu Eu deixe pra lá Eu só leio o primeiro Talvez não Não sei Fica no ar a dúvida A próxima é a trilogia Feita de Fumacioso Da Laini Taylor Que tem os seguintes livros Feita de Fumacioso Dias de Sangue Estrela E sonhos com deuses e monstros E gente Eu finalmente Tenho o segundo livro Então Eu posso ler essa série Esse ano E eu espero conseguir Ler essa trilogia Esse ano Porque assim Já tô enrolando Faz um tempão Agora que eu tenho o segundo Não tenho mais um tipo Pra enrolar E eu acho que eu vou gostar Eu tenho o sentimento De que eu vou gostar Eu só li o primeiro Também Ah, mas essa série Que tá aqui De iniciadas Eu só li o primeiro Não sei porque Eu tô repetindo isso Mas enfim Eu quero reler ele Pra dar continuidade Agora que eu tenho as continuações E é isso aí A próxima é Todo dia E outro dia Do David Leffton Que eu só li todo dia Outro dia Pelos olhos da Rhiannon Que eu não li E já vai sair a continuação Lá fora Do todo dia E eu não li Eu não li E assim Sinceramente Não sei se vou ler mais Vai depender do filme O filme tá pra sair Ou já saiu Não sei o certo E se eu ver o filme Ficar muito Assim Na hype de novo Eu vou atrás Se não Talvez eu deixe passar Porque eu gosto muito Todo dia Mas Enfim Não sei Tô com preguiça agora Do outro dia Mas enfim Vamos lá E deixa no ar E a última série é Por que os garotos Só pensam naquilo Da Nath Eu li o primeiro livro Que é porque os garotos Só pensam naquilo E também tem o segundo Terceiro Enfim Eu não fui procurar o certo Mas eu acho que já tem Até o quarto Não sei Ele vendia pelo site Do clube dos autores Porém eu entrei lá E não achei mais Então eu não sei mais Gente Vou pesquisar direitinho Eu deixo escrito aqui pra vocês Mas Eu desanimei Quando eu li a série Eu tava bastante animada Eu tinha gostado bastante Eu acho que foi em 2015 Porém agora Eu não sei se vou continuar Sabe Porque tava legal Mas É aquele negócio Se eu só leio o primeiro livro E não leio logo as continuações Eu desanimo Mas é isso aí Fica no ar Se eu vou continuar ou não Agora vamos para séries Abandonadas Começando com a trilogia Métrica Pausa E essa garota Da Colin Hoover Eu li o Métrica E o Pausa Porém Eu não li essa garota E nem pretendo ler Porque eu já tô satisfeita O Métrica Foi muito bom Inclusive tem resenha dele Aqui no canal Já o Pausa Não foi tão legal Como o Métrica Foi legal Inclusive As poesias São muito legais Porém Sabe quando você já sente Que o livro já não era necessário Aí tem o Essa Garota Eu falei Não Não tá bom Tá ótimo E o Essa Garota É o ponto de vista Do cara Do primeiro livro Pra quê? Eu me pergunto Então Não Tá de boa Então por isso que ela tá aqui nos abandonados Porque eu não vou ler E é isso aí Já tô satisfeita E eu também queria tirar elas do Em andamento Porque Eu não vou ler a continuação Então não faz sentido Então vai ficar aqui Nas séries abandonadas Beleza? Aí tem a série dos irmãos Medox Da Jane Maguire Que tá muito grande Então eu vou falar aqui Que eu pesquisei Porque eu esqueci de colocar os nomes aqui Mas tem então O Bela Distração Bela Redenção Bela Chama Belo Sacrifício Belo Funeral Algo Belo Gente Tem muita coisa Nossa Eu nem sei se tem mais Só sei que tem muito Tem Tem muita coisa E sai o livro De primo De irmão De não sei o quê E eu desisti Eu só li O Bela Distração Eu tinha o Bela Redenção Mas acabei passando uns dois pra frente Porque eu desisti E abandonei essa série Porque ai gente Preguiça Séries muito longas Ainda mais essa autora Que parece que tá querendo tirar leite de pedra Pelo amor de Deus Então assim Quando a autora começa A esticar demais a série Me dá preguiça E essa foi uma das que Apesar de estar gostando dos livros Eu acabei desistindo Perdendo a vontade De continuar Sabe? Então É isso aí A próxima É a série Hopeless Da Collie Hoover Que tem o mesmo caso Da série Métrica Que tem os livros Um caso perdido Sem esperança Em busca de Cinderela Que é um conto Eu só li um caso perdido E não tenho vontade De continuar Ou em busca de Cinderela Eu ainda falei que ia ler Mas olha É preguiça Então Vou ficar um caso perdido mesmo Eu adoro um caso perdido É incrível Gosto mesmo Mas O sem esperança Já é o ponto de vista Do cara Esse tipo de livro Assim Já me deu preguiça Então Vou ficar com um caso perdido Vai ficar só um caso perdido mesmo A próxima é a série Do A Flor da Pele Da Helena Hutton Que tem o A Flor da Pele O Marcado para sempre E tem um conto Que é um prequel Que se passa antes Do A Flor da Pele Que é o Doce Tatuagem Se eu não me engano é isso Eu li A Flor da Pele Em 2016 E eu não gostei Eu sabia Que eu não ia ler A continuação Não sei por que Eu não coloquei No abandonado Logo de cara Mas enfim Eu abandonei Não vou continuar Não vou me forçar Lando um negócio Que eu nem gostei muito Do primeiro Porque assim A vida é muito curta Para a gente ficar Passando tempo Lando um negócio Que a gente não quer Que a gente não gosta muito Então Está abandonada De boa Abandonei com vontade A próxima é a trilogia Maradaya Da Michelle Hodgkin Gente Eu estou lembrando tudo Gente Ó Parei aqui Para falar para vocês Eu não escrevi o nome Dos autores Eu não escrevi o nome Dos livros separados Eu estou lembrando tudo Na memória E eu tenho uma memória péssima Estou surpresa Com o quanto Estou me lembrando das coisas Mas enfim Voltamos ao vídeo A próxima é a trilogia Maradaya Da Michelle Hodgkin Que tem os seguintes livros A Desconstrução de Maradaya A Evolução de Maradaya E A Vingança de Maradaya Eu li só o primeiro Tinha o segundo Mas tem para frente Fiquei com preguiça De continuar Mas no caso Eu li o primeiro Demorei para pegar o segundo Já tinha passado a vontade De continuar Mesmo tendo gostando do primeiro Isso acontece muito comigo É por isso que eu gosto De ler série Num atacado só Porque se eu paro Para mim poder dar continuidade Só se eu tiver gostado muito Vai muito do primeiro E mesmo assim Se eu tiver gostado De ler logo Não demora tanto Para dar continuidade Que foi no caso Dessa série Então assim É assim mesmo Acontece Acontece na vida E a próxima É a duologia O Projeto Rose E o Efeito Rose Do Graham Simpson O Projeto Rose Eu li acho que foi em 2013 Se eu não me engano E aí quando saiu O Efeito Rose Eu falei Ah vou ler Mas todo mundo Começa a falar mal E aí Que depois de um tempo Eu fiquei com Zero vontade De continuar E naquela época Que eu gravei o vídeo Eu ainda tinha vontade Mas hoje em dia Eu já não tenho mais Fica só com o Projeto Rose Mesmo Eu gostei bastante Mas deixa lá Eu gostei muito dele lá Como livro único E realmente não precisava de continuação Então É isso aí E por último Mas não menos importante Temos a última categoria Que é de séries não iniciadas E a única série Que está nessa categoria É a série Sociedade Secreta Da Diane Perter-Found Que contém os seguintes livros Sociedade Secreta Rosa e Túmulo Sob a Rosa Ritos da Primavera E Escolha de Formatura Eu não li nenhum Eu comprei essa série No final do ano passado Para o começo desse ano Não me lembrou certo Acho que foi no começo desse ano Enfim Enfim Comprei essa série recentemente E pretendo lê-la ainda esse ano Não sei se vai dar tempo Se não der faz o que Mas eu queria ler muito esse ano Eu tenho bastante vontade De ler essa série já há anos Então vamos ver se eu consigo me organizar E agora vamos a séries não iniciadas E que eu nem pretendo iniciar Eis que eu tinha algumas séries Que tinha vários livros inclusive Que eu passei para frente E eu vou falar delas agora A primeira é a série A Maldição do Tigre Da Colin Hook E Eis que eu tinha só o primeiro livro Que é a Maldição do Tigre Mas eu passei para frente E eu dei para minha amiga Esse ano mesmo Quando ela veio Que foi Que é pra tudo E aí me livrei de mais uma série Que eu sabia que eu nunca ia ler A próxima série é a série A série No Limite Da Kate McGarry Eu não lembro E eu vou tentar ler Barbie Jewett Com a série dela de música Donate Punk Rock Eu falei disso no último vídeo E aí não mudei Eu vou tentar de novo Com essa série E aí se eu ler Essa série e gostar Eu posso tentar dar uma chance De novo Para o sábado à noite Mas Não estava gostando mesmo Então eu não me forcei E passei para frente Próxima série é Academia de Vampírios Da Rochelle Meade Que eu tinha só o primeiro Que é o Beijo das Sombras Alguma coisa assim E eu passei para frente Tão bem E é porque eu tinha preguiça mesmo Então eu não estava muito afim De lançar Eu estava com preguiça Eram muitos livros Passei para frente Por último Mas não menos importante A série Trono de Vidro Da Sarah J.M.S Que eu tinha o primeiro livro Que era Trono de Vidro E eu passei para frente Porque eu tinha muita preguiça Essa série Nossa Muita E toda essa série nova De corte de espinhos e rosa Não sei o que Também tem muita preguiça Então eu não vou nem pegar Não vou nem triscar Porque eu já tenho a preguiça dela Só de olhar para aquelas capas Que eu não acho bonita Inclusive Eu sei que tem muita gente que ama Desculpa Se eu estiver te ofendendo Não é pessoal É que eu realmente Não gostei Não me chamou atenção E o hype dessa série Só me deixa com mais preguiça dela Tanto o Trono de Vidro Como a dos espinhos Não sei das quantas Então assim Estou de boa Estou de boa Passei esse livro para frente mesmo E fiz isso com muita felicidade Porque se tem uma coisa Que a gente não deve fazer É se obrigar É uma coisa que você não quer E essas séries Eram séries Que estavam empacadas Na minha estante Então Esse book haul desse ano Foi tão libertador Gente Olha assim Se você tem livro na sua estante Que você está com preguiça Se livra Porque é o Dá uma sensação tão gostosa De liberdade Parece que a gente está se obrigando A fazer um negócio Que a gente não quer E assim Na minha estante agora Só tem livro que eu quero Só tem livro que eu quero ler E eu vou ler tudo Em algum momento E assim que é bom Então Enfim Sem mais delongas Já falei demais O vídeo já está gigante Espero que você tenha gostado Essa é a atualização Das séries de livros Então é isso aí Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece de clicar No sininho Para receber Todas as notificações E é isso aí Muitos beijos E tchau Tchau